E aí A gente é maravilhado Aaaaah está Aaaaah está eu já fiz Naaaah Nossa Cara eu já fiz isso Nãããã Nossa senhora Nossa senhora O que é isso na minha tela? O que é isso aqui? Ué? Moleque Moleque a minha mão do sonoro A minha mão do sonoro não sabia o que fazer Eu falei será que eu puro da moto? Eu vou morrer Caralho muito bom isso velho Olha a vida do carro O que é isso aqui? Ué? O que? Moleque a minha mão do sonoro A minha mão do sonoro Tem cara lá na outra ponte mano Aqui a gente está? Tem cara aqui ó Minha moto caiu na água Perdi Mentira Ju Você vai conseguir subir Ju? Tem cara na minha geração Não o que você matou Não o ultimo foi removido? Será que ele morreu? É o que você matou Foi o que eu matei Você está azul com você porque você já matou o cara Eu acho que o cara foi removido Confirma aí produção Vamos lá Não confira irmão Ai meu Deus Olha o cara aqui Ai meu Deus Ei dude Ei meu Deus Ei meu Deus Vou meter o louco, hein, chat? Vocês me desculpam. Errou. Eu pulei sem querer. Eu fui apertar o R, apertei o F, mano. O que é isso, seu safado? O que é isso, seu safado? Alô? O que é isso? Vou matar o Zacarias, né? Cadê você? Cara, Zacarias, cadê você? Cadê o Zacarias? Cadê o Zacarias, velho? Cadê esse cara? Carinha, velho, igual, velho. O cara tá deitado no galão. Mas o homem vem mais de cara aqui, velho. Porra, vai em Sinfonê, velho. Vai pra ranking, são filha das putas. Faz isso, não, não faz isso, não, cara. Vai no MM, porra. Vai no MM, vai. Que MM? Isso aqui é ranking de cara. Eu sei, eu sei. Isso aqui é ranking, pigão. Tu sabe que tu sortou ranking, né? Ele tá falando que é ranking. Tu sabe que tu sortou ranking sem querer, né? Tô nem zoando. É sério? É sério, cara. Puta e pariu. É sério. É sério. Não, porra. Arranque. Ô, rapaz. Ô, rapaziada. Vai tomar, une vocês, meu filho das putas. Seus filhos das putas. Filhos das putas. Vai tomar. É sério. Tem que finalizar aqui. Noquei dois. Já finalizou então eu vou finalizar aqui. Acabou aqui. Eu vou pouco. O fogo não tem cura. Onde é que aquela casa tem? Boa, gatinho. Olha de volta, porra. Uai, saco. É claro, uai, pá. Não cai não? É um vivo aí, má. Guys. Um, dois. Nossa, deu bem outro. Boa, bem. Tem mais um. Acabou. Nossa. Quer outro? Quer outro? Tá? Ih, du. BC. A, te!". Gui. E aí, velho. e aí e aí e aí o bicho você vê aí tá deu um ok um já nossa essa granada no meu pé velho tá deu ok outro humilhados em eu vi acabou acessinha beleza foi ele que derrubou o oi ap E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma